O profeta recebe visões, recebe sinais, fenômenos físicos que aconteceram com ele, que Deus revelou para ele. Eu vou lhe dizer que também acontece com o falso profeta. Também ele pode receber visão dos anjos. Existem várias pessoas que receberam a presença de anjos caídos que lhe deram também sinais e eles também escreveram. Ok? Escreveram livros, mas que não se conformam com a lei e o testemunho. Então, a presença de fenômenos nos nossos sonhos, de um profeta falar da minha vida, o fato de alguém falar do que está acontecendo na tua vida, não é sinônimo de ser um profeta verdadeiro. Isso, isso que está acontecendo na tua casa, tudo isso que está... Ele diz, sim, senhora, verdade, verdade, isso é verdade. Ela fica entusiasmada. Quem lhe explicou? Daquilo, senhora, não falei nada. Há um anjo que conhece a tua batalha, que tem te acompanhado e contou a ele. Assim também acontece com os falsos profetas, com os pastores que fazem pacto para enganar o povo de Deus. O fato de alguém te dizer, olha lá, você tem essa doença, você está passando mal disso, aconteceu isso, à noite você sonhou assim, está acontecendo assim contigo. E você assim fica, como é que ele sabe? É um anjo que se comunicou com ele, está transmitindo para você tornar uma presa dele. A gente fica, como é que ele sabe se comunicou com ele. A gente fica, como é que ele sabe se comunicou com ele. Amém. Oi pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olá, é um prazer ter vocês conosco mais uma vez para a glória de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos da série, né? Estudando a Bíblia com Gabriel Estevam. Exatamente. E você que tem acompanhado aí, já estamos discorrendo aí, tem mais de 10 estudos disponíveis para que você possa estudar sobre a Bíblia, a origem do mal, sobre vários assuntos, princípios de saúde, para que você possa se interagir conosco aqui e acompanhe na sua Bíblia. Então nós convidamos você já a pegar a sua Bíblia aí, seja pelo aplicativo ou a Bíblia física mesmo, para acompanhar os textos que o irmão Gabriel está trazendo para nós aqui. Pegue os textos, anote eles, anote as perguntas também, coloque nos comentários. Pela graça de Deus, iremos trazer o Gabriel para respondê-las. Amém, amém. E nós também criamos a cada estudo um formulário, que é um formulário onde tem as perguntas que foram colocadas no estudo do dia. E nós gostaríamos que você preenchesse esse formulário, para a gente saber quem é que está acompanhando tudo, tá bom? Nós queremos mandar um presente para você no final. E no último estudo a gente vai pedir o seu endereço também no formulário. Então preencha todos, porque a gente vai mandar o presente só para quem preencheu todos os estudos, tá bom? Então é só você, se você não preencheu ainda os anteriores, vai lá, preenche, assiste também os outros vídeos e não esquece de preencher o do dia de hoje também. Olha só, nós vamos começar o nosso estudo de hoje, saber qual é o tema. Vamos colocar aqui o irmão Gabriel aqui na tela. Dizer mais uma vez, seja muito bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, obrigado. Louvado seja louvo de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado pela sua vida e os momentos que seguem são seus. Então você diz aí para nós qual vai ser o estudo de hoje e também faz oração. Inicial. Iniciar. Amém. Muito obrigado. Hoje vamos falar de um tema muito importante. Como Deus se comunica com o seu povo. Como Deus utiliza desse até nós. Ele reduz para falar conosco e nós ouvirmos a sua voz. Então hoje é o dom de profecia. O dom profético, como Paulo fala. O dom profético, o dom de profecia. Hoje vamos ouvir, vamos falar, vamos desenvolver este tema, o dom de profecia. Quem é um profeta? Quais são as características de um profeta? Qual é a diferença entre um farsa e um verdadeiro profeta? Como nós devemos diferenciá-las? Então este é o tema que nós vamos desenvolver pela graça de Deus. Deus nos acompanha e te abençoe também você que está no outro lado. Então para nós começarmos, vamos falar com o papai do Senhor. Vamos falar com o papai do Senhor. Senhor Jeová, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, louvado e exaltado seja teu nome. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado conosco desde o princípio, porque o Senhor nos criaste a sua imagem, a sua semelhança. Senhor, comunica-se através daquilo que o Senhor revelou para nós. Então nós queremos ouvir, que o Senhor fale em nossos corações, abra as nossas mentes para ouvirmos a tua palavra, segundo a tua vontade. Que derrame o Espírito Santo, para que Ele possa nos convencer, segundo a tua vontade. Porque nós, como seres humanos, só temos o poder de falar e o Espírito Santo de convencer os corações. Seja feita a tua vontade, em nome de Jesus, nos acompanhe e nos abençoe, segundo a tua vontade. Amém. 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 Desde sempre, Deus se comunicou com o seu povo. Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E Deus nos fez para nos comunicarmos. Porque no princípio, Deus falava conosco, falava com a sua criatura, o ser humano, que Ele criou face a face. Você pode ver isso na história de Gênesis, a partir do capítulo 1, 2 e 3, onde narra a história da criação. O 1 e o 2 narra antes do pecado. A história narrada no capítulo 3, para frente, narra-se depois do pecado. Como o homem pecou e como o homem se afastou de Deus, como ele deixou de ouvir, de falar com Deus face a face. Nós acompanhamos que no princípio, Deus descia e Ele se comunicava face a face com o homem. Mas como nós devemos entender isso? Nós podemos compreender isso através da história que está registrada em Gênesis capítulo 1 e 2. Mas, observa só a conversa entre Adão e Deus no jardim do Éden, no capítulo 3. Quando Adão diz que ouvimos a tua voz no jardim e nós nos escondemos, é porque eles já se comunicavam. Isso pressupõe de que, antes do pecado, Adão não fugia da presença de Deus. Ele falava com Deus, face a face, como um pai e um filho. É assim que eles se comunicavam. Mas, depois do pecado, nós podemos encontrar na história registrada em Gênesis capítulo 3, onde o livro da criação, o livro do princípio, Onde Adão e a Eva, os seres humanos, depois de infringirem a lei, depois de ultrapassarem a lei que Deus criou, eles agora recebem a consequência da condenação daquilo que Deus proibira. Não comeram. Eles comeram. E, a partir daquele momento, eles se tornaram cadáveres. Eles morreram espiritualmente. E o processo da morte eterna começou mesmo a partir daquele momento. Eles morreram espiritualmente, no momento exato, e o processo da morte eterna para a parte física estava a se decorrer, começando a partir do momento que ele comeu o fruto da água. E nós acompanhamos que ele perde também a confiança, ele perde o privilégio de ver face a face Deus. Então, o pecado que estava dentro dele fez com que o ser humano se afastasse do seu Criador. Você observa que Adão foge da presença de Deus. Ele mesmo diz, Olha, eu tive que me esconder porque ouvimos a tua voz que o Senhor passeava no jardim do Eden. E nós, como estávamos num, descobrimos que nós estávamos num, então nos escondemos para que o Senhor não nos vesse, não vesse a nossa anudez. Vamos observar. Em outras palavras, estava a dizer que ele morreu espiritualmente, perdeu a espiritualidade, perdeu o privilégio espiritual de se comunicar com o seu Pai. Então, automaticamente, o pecado afastou do seu Pai. Por isso que ele clamou ao Pai, eu estou em pecado. O pecado destrói-me. E o pecado não tem ligação com o Criador. Para que não fosse consumido, ele teve que fugir. É assim que aconteceu. E o tempo foi passando que Deus se comunicava através da natureza e através da sua voz, se manifestando através dos anjos. Observa que, durante a história, cada vez que o homem se enterava mais no pecado, mais ele se afastava do seu Criador. E mais ele perdia a comunicação direita com o seu Deus. E o tempo passou. Observa que, na época de Israel, quando Deus chama Moisés para comunicar ao seu povo, vê que próprio Moisés, Deus queria manifestar-se ao seu povo. O povo não estava preparado. Quando ele apareceu lá no Monte Sinai, o povo disse, não, Moisés, nós vamos morrer. Nós não estamos preparados para ouvir a voz de Deus à distância. Já não é face a face. É somente ouvir a voz de Deus à distância. Eles já não estavam a conseguir mais outro pelejo. Não. Moisés, fala tu com Deus. E depois comunique a nós. Seja você o intermediário. Seja você o intermediário. Entre nós e Deus. Você vai ouvir a voz de Deus e depois transmite a nós. Senão nós vamos morrer. E o tempo passou. Observa que, cada vez que o ser humano entra em decadência espiritual, mais ele se... Entra em amizade com o pecado, mais ele se afasta de Deus. Até que o próprio homem perdeu a comunicação com Deus. Até ouvir a sua voz. Também já não consegue ouvir a voz de Deus. Então, Deus precisou de alguém. De utilizar um ser humano. Usando este ser humano como especialista. É como se fosse... Pegamos alguém que está doente. Se alguém está doente, tem uma dor de cabeça, ele precisa ir ao hospital. E chegando ao hospital, vai ter que encontrar um especialista de saúde. Uma enfermeira ou enfermeira. Um médico ou uma médica que tem que atender este doente. Por quê? Porque eles são especialistas na área da saúde para tratar doenças. E se alguém tem problemas mentais ou tem alguns problemas físicos, ele precisa de um especialista na área do psicólogo ou psiquiatra. Para fazer o quê? Para ajudar a recuperação da saúde mental ou psíquico desta pessoa. Por quê? Porque o psicólogo e o psiquiatra são especialistas na área. E se nós precisamos de alguém para comunicar, nós temos uma televisão, temos uma rádio, nós vamos precisar de especialistas na área da comunicação. Porque eles têm a arte da comunicação, eles estudaram a arte da comunicação para transmitir a mensagem aos outros. Assim também acontece com o dom de profecia. Deus agora chama pessoas específicas, não todos, mas pessoas específicas em que ele mesmo prepara, chama, depois o prepara para que ele possa ouvir a voz dele e, por sua vez, ele falar ao povo o que ele ouviu de Deus. Estes são chamados de profetas. Os profetas são especialistas intermediários de Deus. Ouvem de Deus e trazem ao povo aquele que ele ouviu de Deus, sem omissão de nenhuma palavra que saiu da boca de Deus. Você observa que existem tantas mensagens que o profeta diz assim diz Deus. Mas ele está falando assim diz Deus. Ele é quem está a falar. Em outras palavras está a dizer Deus me pediu para que eu dissesse para que eu dissesse desta forma. Assim disse Deus. Observa que a maioria dos profetas, começando com os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Daniel, ele fala assim diz Deus. Então, o que um profeta? Estes, acabamos de dizer que um profeta é um especialista. Como qualquer especialista em uma das ciências tanto sociais como ciências exatas. Então, o profeta também é especialista em transmitir a informação do Criador de Deus para o povo. É assim que Deus começou a utilizar o profeta a partir de Moisés. Moisés diz a história que ele tornou-se o primeiro profeta da história e, em subsequência, começou a surgir outros profetas a quem Deus usou para levar a mensagem ao povo, ouvindo de Deus e transmitindo. Então, o que a Bíblia, afinal de contas, diz acerca ou como seria os sinais do fim do tempo? O que Jesus falou acerca dos profetas, tanto falsos como verdadeiros, no final dos tempos? Para nós ouvirmos, vamos abrir, por favor, abra Mateus capítulo 24, versos 24. Ok, vamos ler aqui Mateus 24, versos 24. Pegue a sua Bíblia para você acompanhar também e anote esse texto. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Amém! Nós acabamos de ouvir que, no final dos tempos, essas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele estava a descrever o que iria acontecer antes da destruição de Jerusalém e, por sua vez, a mesma profecia também antes da destruição do mundo. Quais são os sinais que iriam acontecer? Então, um deles é esse que Jesus fala em Mateus 24, versos 24. Surgirão falsos cristos e falsos profetas. Na realidade, nós temos acompanhado falsos cristos também que têm surgido. Se não, talvez, nós estamos distantes, nós não acompanhamos as mídias, observa que em muitos países surgem homens dizendo que eles são cristos. personificados em Cristo e eles estão enganados a muita gente. E agora, quando falamos dos falsos profetas, isso não é uma realidade, não podemos negar essa realidade. Um profeta, atualmente, nós podemos falar que um pastor é um profeta. Um pastor é aquele que ouviu também de Deus e veio anunciar. Antigamente, Deus utilizava o ser humano de forma diferente do que agora está utilizando hoje. hoje, nós temos os profetas, aqueles conforme Deus utilizou no princípio, iluminando e inspirando-os para que eles pudessem escrever ou escrever ou transmitir a mensagem no momento do pessoal, do povo presente e ele também teve o privilégio de resistir aquilo. Eles eram os profetas a quem Deus inspirou. na nossa época, Deus também está a iluminar os profetas modernos para fazer o quê? Entender, ele ilumina estas pessoas a entenderem a Bíblia exatamente como ela está escrita para transmitir a outras pessoas também. Eles são iluminados para transmitir a mensagem profética que eles encontraram na Bíblia, Deus os ilumina através do Espírito Santo para compreender exatamente como ela é e transmitir aos outros. Mas também existem outros que também leem a mesma Bíblia, mas ao transmitir a mensagem eles omitem a verdade verdadeira. A verdade que devia salvar pessoas eles omitem. Então, a omissão de uma verdade disse Jesus, aquele disse, se tirar um jota ou um tio daquilo que eu quero que as pessoas saibam, automaticamente você torna-se um mentiroso e estás a enganar o povo. Então, a verdade deve ser dita conforme ela é, conforme nós recebemos de Deus, conforme nós fomos iluminados, conforme ela está escrita e transmitir exatamente. Quanto ao contrário somos chamados de falsos profetas. Esse é um dos sinais que Jesus falou que vai surgir e está surgindo. Quantas igrejas atualmente, principalmente no Brasil, você que está lá, os meus irmãos estão no Brasil, existe tanto, principalmente na religião cristã. Eu creio que o Brasil é uma nação cristã. Dá para ver que é uma nação protestante, uma nação cristã. E dentro desta nação existe, cada ano surgem várias igrejas, surgindo do nada. Cada um quer criar a sua própria igreja e mostrando a sua própria verdade. Mas a Bíblia é única. Ali está o problema. A Bíblia é única para os cristãos, mas todos eles dizem que a sua doutrina está baseada na Bíblia. Isso é que nós devemos saber onde estão os verdadeiros falsos. Como saber se um profeta é verdadeiro ou é falso? Mas como nós devemos distinguir de um profeta a partir de mim mesmo que estou a falar para vós? Como me distinguir que estou a falar a verdade? Tudo que estou a falar está na Bíblia ou apenas sou um tirano, um mentiroso também? Nós devemos aprender a ser como os berianos. Os berianos eram homens, sabe? Diz Deus. Deus é quem elogiou eles. Deus elogiou o próprio beriano, o povo beriano. Leia isso em história em Atos capítulo 11. Quando o próprio Paulo pregava, estavam lá os tesalonicenses, todos ouviram. Mas quando os berianos ouviram de Paulo eles disseram ok, nós ouvimos de ti, agora vamos consultar. Eles chegaram nas suas casas, foram consultar de acordo ao rolo o que o Paulo falou e o que estava escrito no rolo. Era para fazer comparação. o que o Paulo falou, o que o apóstolo Paulo falou e o que estava escrito no rolo dos profetas. Eles viram não. É exatamente isso que o Paulo falou. É exatamente o que o Paulo falou. Está aqui e Deus disse viram meus filhos sábios berianos? Ele disse sejam como os berianos. Eles simplesmente não ouviram como os tesalonicenses. Ouviram depois de ouvir de Paulo foram embora e foram praticar da mesma forma que eles ouviram de Paulo sem questionar. Nós somos chamados a questionar. Então, como saber o verdadeiro ou o falso profeta? Vamos abrir a nossa Bíblia 1 João capítulo 4 versos 1. O que diz? Ok. 1 João capítulo 4 versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. João, na época dos apóstolos, os falsos profetas também já surgiam. Os falsos profetas também já pregavam e faziam confusão de doutrina entre os apóstolos e eles. um dos exemplos que está registrado no livro de Atos é aquele em que quando Paulo operava milagre através do Espírito Santo, um grupo de jovens também fizeram o quê? Foram para expulsar os demônios, imitando o que Paulo fazia. O que os demônios falaram para eles? Nós conhecemos Paulo e conhecemos a Cristo. Mas quem são vocês? Nós não nos conhecemos. Naquela época já existiam falsos profetas. Naquela época dos apóstolos já existiam pessoas que desviavam as pessoas da verdade, como é atualmente. Apesar dos apóstolos existirem, também existiam falsos profetas. Devo na época de Jesus, quando Jesus ouviu os seus discípulos chegarem para eles dizendo, olha, Senhor, alguém também está pregado, está operando milagres. Será que é um dos nossos? Jesus disse, quem é conosco a junta e quem é do inimigo espalha. Então, mesmo na época de Jesus, também já existiam falsos profetas. Mesmo na época de Jesus, quando Jesus pregava, também existiam outros grupos que pregavam de forma diferente. Através dessas conversas que Jesus e os seus discípulos tinham, era um exemplo, uma suposição de que naquela época também já existia falsos profetas. Mesmo Jesus estando na época dele. Um dos exemplos também, quando o Gareano, o Gareano, quando pegaram os dois apóstolos, João e Pedro, bateram eles e estavam para serem proibidos, para não falar em nome de Cristo. Mas, o Gareano o mestre que era o professor de Paulo, lá no concílio, ele disse, olha, esperem ali, em vez de vocês maltratarem essas pessoas, se eles são de Deus verdadeiro, a obra que eles estão a realizar, vocês nunca vão combater e nunca vai terminar porque estarão a combater contra o Deus vivo. Mas, se na verdade não é de Deus, a obra vai acabar. E ele deu um exemplo de um grupo revolucionário também da época, que criou um grupo que estava se revolucionando, estava aí contra o Império Romano e contra a teoria dos judeus. E o que que ele disse? Eles desapareceram, mataram seu líder e todos desapareceram, já não existe. Então, se essa obra é de Deus, vocês estarão a combater contra Deus, mas se os homens deixam eles, a obra vai terminar sozinha, não se preocupem, porque seu mestre já morreu, mas só que eles estavam a combater contra Deus. E nós acabamos de ver que mesmo na época dos apóstolos existiam falsos profetas, então pior ainda nos últimos dias que nós estamos a viver. Agora, como que o João fala, nós devemos ter discernimento. Como ter discernimento? Buscando de Deus, buscando a orientação de Deus e estudarmos a Bíblia Sagrada conforme ela é. Conforme nós acabamos de abrir a Bíblia, 1 João capítulo 4, versos 1, ele diz, acautelaivos, meus irmãos, com os falsos profetas. Por quê? Nós devemos provar os espíritos. se vem de Deus ou não e como nós devemos provar se esse espírito vem de Deus ou não. Através da sua palavra, Deus não se contradiz. É isso que nós acabamos de ver, Deus não se contradiz. Ele é mesmo, ele diz a palavra de Deus. você pode confirmar isso em Hebreus capítulo 3, versos 4 ou 8, onde ele diz, Jesus é mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ele não muda, é eterno. Ele é imutável. Deus não muda. Apesar que existem verdades que dependem do tempo e existem verdades que não dependem do tempo. Ultrapassa os limites do tempo. Existem profecias para um determinado tempo e existem profecias para o final dos tempos e existem profecias que é para a eternidade. Vai ser cumprida a eternidade. É assim conforme a Bíblia diz-nos. Quais são as características? Então, como nós devemos saber as características de um profeta verdadeiro segundo a Bíblia? Vamos ver. Primeiro ponto. Primeiro de João capítulo 4, versos 2, já lemos o verso 1. Agora vamos no verso 2. O que diz? Ok. Diz, versículo 2, da primeira de João capítulo 4. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Muito bem. Obrigado. Mas por que que João por que que João falou desta forma? Se todo mundo sabe que algo todo mundo sabe que Jesus veio em carne ele morreu ressuscitou veio como homem bem na época que João escreveu isso na época que ele vivia existia um grupo de pessoas que não acreditavam que Jesus Cristo veio em carne eles acreditavam eles acreditavam que Jesus Cristo não se encarnou Jesus Cristo era Deus mas ele não se encarnou ele veio como Deus cresceu em forma de Deus aqui mas de forma espiritual e não carnal ele não tinha carne ou não tinha sangue não era um ser humano normal as mesmas batalhas que nós estamos nós temos hoje são as batalhas que já existiram antigamente e já existiam também antes mesmo dos apóstolos então eles simplesmente estão nos advertindo aquele que confessa que Jesus Cristo ele veio é Deus em forma humana como diz Deus que se encarnou conforme está escrito conforme o próprio João mesmo esclarece na sua carta no seu evangelho capítulo 1 versículo 1 a 14 onde ele esclarece quem é Jesus antes de Jesus quem é ele como é que ele se encarnou qual é a sua obra e qual é a sua missão neste mundo e eternamente ele fala então se Jesus se você acredita que Jesus Cristo veio em forma de carne viveu aqui na terra morreu ressuscitou e atualmente vive como nosso sumo sacerdote a interceder por nós de acordo os hebreus capítulo 4 versos 14 15 e 16 onde confirma que Jesus é o nosso sumo sacerdote à direita do nosso do Pai Celestial está lá escrito isso então se nós acreditamos de Jesus e assim essa é uma das características naquela época que continua a valer hoje atualmente há muitas discussões mesmo dentro da igreja adventista do sétimo dia estou numa escola de teologia da igreja adventista do sétimo dia que segue as mesmas regras a partir de Andrews Andrews University todos eles existem pastores que não acreditam há divergência entre nós há divergência então essas divergências sempre existiram e mesmo na escola de teologia existem duas escolas para quem é estudante de teologia já sabe que existem duas escolas depende da teoria depende da escola quando você estiver a falar depende da escola em que você está inserido então nós estamos a falar primeira característica quem é Cristo quem é Jesus Cristo acredita que Jesus se encaminou veio como homem atualmente hoje alguns dizem que Jesus pecou também ele veio em forma de homem mas também pecou existem tantas teorias desse mas Jesus a bíblia fala que ele é impecável não pecou teve o privilégio de eu fazer mas ele não fez onde Adão caiu ele não caiu pode ver isso Paulo esclarece isso em 1 Coríntios capítulo 15 ele esclarece tudo isso ele fala do primeiro Adão e do segundo Adão também Romanos capítulo 6 5, 6 e 7 também ele fala acerca de Adão primeiro Adão e segundo Adão comparando de que onde Adão pecou Jesus não pecou em outras palavras ele está dizendo que Jesus encarnou-se tornou-se homem como Adão foi homem e onde Adão caiu ele não caiu ele veio superar mesmo sendo homem ele sendo Deus não utilizou o poder de ser Deus diz Paulo em Filipenses capítulo 2 nos seus versículos 5 a 11 ele sendo Deus não utilizou não usurpou o poder de ser Deus para mostrar ao mundo mas antes ele humilhou-se e não somente ele humilhou-se encarnou-se ele humilhou-se e até a sua humildade foi fez o que? foi levado a morrer de uma morte mais desprezível daquela época a morte de que? de cruz leia isso Filipenses capítulo 2 verso 5 a 11 Paulo fala disso então não somos nós que estamos a falar é Paulo a falar a Bíblia falar para nós isso não são nossas palavras Cristo segunda segunda característica Mateus capítulo 7 versos 15 a 23 acho que uma leitura longuei vamos lá vamos ler lá um texto bem interessante Mateus 7 a partir do verso 15 cuidado cuidado com os falsos profetas eles veem a vocês vestidos de pele de ovelhas mas por dentro são lobos devoradores vocês os reconhecerão por seus frutos pode alguém colher uvas de um espinheiro ou fibos de ervas daninhas semelhantemente toda árvore boa dá frutos bons mas a árvore ruim dá frutos ruins árvore boa não pode dar frutos ruins nem árvore ruim pode dar frutos bons toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão nem todo aquele que me diz senhor senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu pai que estás nos céus muitos me dirão naquele dia senhor senhor não profetizamos em teu nome em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres então eu lhe direi claramente nunca os conheci afastem-se de mim vocês que praticam o mal amém louvando seja o nome de Deus nós estamos a falar do sermão da montanha isso faz parte do sermão da montanha de Cristo foi um sermão o sermão mais longo que Jesus teve resistado na bíblia que está lá na bíblia esse é o sermão mais longo que Jesus teve ele começa aí a falar das características ele fala que os falsos profetas também podem vestir como ele vestir-se de que? em forma de ovelha ele veste-se em forma de ovelha mas ele diz-nos pelos seus frutos conhecereis como nós devemos saber os frutos? ele vai falar a mangueira não pode produzir figo e a figueira não pode produzir maçã precisamos entender então pelos seus frutos conhecereis mas como nós devemos conhecer os frutos se nós não temos uma relação com Deus não temos uma relação com Deus através do estudo da bíblia e da oração e de testemunhar nós estamos dispostos a sermos enganados porque nós não estudamos a bíblia por nós mesmos para conhecermos a verdade porque Jesus disse São João capítulo 17 versos 3 ele fala e é e é e o que ele diz e a vida eterna é esta e vos conhece e a vida eterna é esta que façam o que? se conhecereis a Deus ok conhecereis a Deus e ao Pai a Deus o Pai e a Jesus Cristo a quem foi enviado a vida eterna está em conhecermos a Deus este conhecimento não é teórico este conhecimento é um conhecimento prático é um conhecimento de uma relação pessoal com Deus eu conhecer sabe falar não é um conhecimento superficial é um conhecimento de uma relação profunda com alguém eu não posso dizer que eu conheço falando de tal se eu nunca convivi com ele pessoalmente eu estaria a mentir eu tenho que conviver com esta pessoa pessoalmente depois agora posso dizer conheço ele porque já convivi com ele e eu tenho uma relação pessoal com ele assim Deus nos pede para que tenhamos uma relação pessoal com ele conhecer ela através do estudo da Bíblia que o estudo da Bíblia a oração e espírito de profecia ok existe vamos aprender também mais mais em frente não somente a Bíblia porque existem outros livros que ajudam a entendermos o que está escrito na Bíblia é nesse sentido não estou a entender Deus utilizou homens e mulheres para fazer o que? para nos ajudarmos a entendermos a palavra de Deus existem vários livros que nos esclarecem o que está escrito num texto somente num versículo ele vai nos esclarecer o que significou naquela época e o que significa para nós hoje o que Deus transmitiu naquele povo naquele momento e o que Deus está transmitir para nós hoje levando o contexto atual para nós Deus em cada época chama um povo chama um indivíduo para anunciar as verdades da época e não ultrapassando o passado ao contrário está em harmonia com aquilo que ele já revelou no passado é simplesmente para esclarecer de acordo à época aquilo que Deus já revelou para cada geração é assim que Deus fala então nós não estaremos capacitados de descobrir os frutos de um falso profeta porque eu sou dependente de alguém eu espero que alguém leia por mim e eu não leio em casa eu espero que alguém faça oração por mim porque eu não faço oração em casa de forma individual e se eu faço é reza é imitar aquilo que eu aprendi do meu líder religioso então eu sou eu sou uma ovelha propenso a ser enganado em qualquer momento em qualquer profeta é isso que nós acabamos de ver que Jesus diz nos chama a atenção e existem vários pastores atualmente milagres a operar e todas essas coisas observa que muita gente está então em igrejas que operam milagres eles têm na igreja não é porque quer adorar a Deus ele quer ir à igreja porque lá existe milagre aquele profeta aquele pastor vai satisfazer as minhas necessidades as minhas doenças as minhas inclinações que eu tenho de imediato enquanto se eu for para um profeta verdadeiro ele vai orar e é Deus a operar não é o ser humano que vai dizer que vai determinar que a partir de hoje amanhã vai acontecer isso você não vai encontrar na história registrada na bíblia do ato dos apóstolos até a própria vida de Jesus como ele operou milagre ele não dizia em qualquer momento dizendo que amanhã vou passar para o lugar de X eu vou operar o milagre naquele lugar de X a hora X todo mundo tem que estar lá eu vou operar o milagre não encontras nenhuma parte na bíblia todos os evangelhos na história desde Jesus é só para dizer que existem pessoas que não são cristãos que resistiram também a história de Jesus que escreveram que eram parte de onde? do império romano e também judeus ou gregos que escreveram acerca de Jesus que eram um homem de Deus homem de palavra então não sou Mateus não sou a bíblia que escrever que está registrado a história de Jesus a história de Jesus está nas histórias universais sabe por que que o ministério do ensino do ensino ou da educação de forma mundial retiraram aquele livro que comprovam que Jesus existiu através daqueles escritos que não fazem parte dos cristãos é para eles dizendo que Jesus não existiu então existem testemunhas os teólogos buscam esses livros e esses livros fazem parte de apoio do estudo de teologia dentro da bíblia e fora da bíblia é assim que se faz acerca também dos apóstolos também é a mesma coisa você observa que Lucas era não era não era judeu Lucas escreveu não é somente afinal Lucas também outros como Lucas escreveram estamos a perceber é nesse sentido então Deus nos chama atenção os milagres não é um sinal de que Deus é está operado porque Satanás vai operar milagre diz a palavra de Deus que vai enganar até se não fosse se Deus não abreviasse o tempo até os escolhidos seriam enganados você acha que tipo de milagre é esse que tipo de coisa é esse observa também nós estamos a falar também nesse capítulo que acabamos de ler a experiência de Moisés quando Moisés levou a vara Deus disse põe essa vara vai se transformar em serpente os falsos profetas de faraó fizeram o que? a mesma coisa operaram o milagre ou não operaram? operaram o milagre mas aquele milagre não era verdadeiro porque as pessoas os espíritos manipularam a visão do pessoal que estava presente para observar que aquele eram serpentes mas na realidade não eram serpentes porque Satanás não tem o poder de dar vida a uma formiga era uma ilusão da visão mas todo mundo a Bíblia diz que eles também as suas varas transformaram assim o que? em serpentes sabe por que que a Bíblia fala disso? a Bíblia não está a confirmar que aquele eram verdadeiras serpentes ele está a dizer que o pessoal todo que estava aí presente observaram aquilo como serpentes mas na verdade é que ele não era um serpente era uma ilusão dos demônios através dos profetas deles utilizaram enganando a visão física do ser humano a única serpente verdadeira que estava ali em vida era aquele que Deus deu porque Deus tem o poder de criar algo do nada ele tem o poder de criar vida ele é o único mas nada estamos a perceber então milagre não é um sinal de que Deus está a falar através daquele profeta vamos a terceira característica de eternônio vamos lá agora no antigo testamento de eternônio no capítulo dos oito versos vinte e um a vinte e dois ok sim vamos lá versículo vinte e um mas vocês perguntem a si mesmos como saberemos se uma mensagem não vem do senhor versículo vinte e dois se o que o profeta proclamar em nome do senhor não acontecer nem se cumprir essa mensagem não vem do senhor aquele profeta falou com presunção não tenha medo dele amém vários profetas atualmente esse também resistado no primeiro nas crônicas e primeira segunda de rei essa história também se repete quando alguns perguntaram como nós devemos distinguir se um profeta é verdadeiro ou não ele disse quando estavam discutindo com Jeremias um povo estava discutindo com Jeremias acerca do que Jeremias disse e outro profeta disse ah não o que Jeremias está a falar é mentira eles disseram Jeremias disse olha lembra-se do que está escrito as palavras que eu dizer agora se não se cumprir então lembre-se que eu não sei não sou profeta o que ele também disse não se cumprir ele também não é profeta mas a partir deste momento você vai morrer no dia x o profeta morreu no dia em que Jeremias falou e as coisas aconteceram exatamente como Jeremias prediz então todo que o profeta todo aquele que o profeta o profeta verdadeiro diz tem que estar em conformidade atualmente com o que está escrito na bíblia e ao falar tem que falar de acordo com o que está escrito a orientação de Deus e tem que se cumprir observa que a história todos os profetas verdadeiros registrados na bíblia o que eles disseram foi predito e cada tempo que eles predisseram aconteceu exatamente como eles disseram Jeremias para comprovar isso vamos lá Jeremias capítulo 31 capítulo 31 de Jeremias Jeremias fala de algo de uma nova aliança observa que mais de 700 anos outro profeta repete as mesmas palavras exatamente como está agora em Hebreus capítulo o que é capítulo 13 começando em verso 8 para frente você encontra exatamente o que está escrito em Jeremias foi cumprido e Joel também fala de uma profecia em que os apóstolos quando Pedro estava a pregar ele disse olha lembra-se do que está escrito você está nos chamar hoje de maluco está nos chamar hoje de pessoas que não batem bem do que nós estamos a falar não é verdadeiro lembre-se do que está escrito em Joel de que Joel profetizou do que Joel profetizou está se cumprir hoje e aos vossos olhos é isso que está escrito as características de um profeta faz parte das características de um profeta aquilo que ele prediz aquilo que ele disse tem que se cumprir exatamente como ele diz e se não então ele não é verdadeiro profeta um dos exemplos sociais alguém que escreveu uma história de Titanic só que aquele não é Titanic é Titanic tem um outro título mas é semelhante ao de Titanic só que quanto aconteceu quanto aconteceu o desastre os homens começaram a fazer comparação daquela história que alguém escreveu com esta mas quando chegou aos críticos nós aprendemos a crítica literária a crítica literária enquanto está falado de teologia e a crítica é uma ética teológica quando você está a estudar isto ele te ensina a criticar as coisas e houve estudo acerca daquela história e a realidade do Titanic não não é nada de não há nada de compatibilidade ele estava falando de uma outra coisa ele escreveu para outras coisas e aconteceu algo quase semelhante mas não é a realidade não é exatamente então aquilo que Deus prediz através do seu filho acontece exatamente como ele disse onde o lugar o pessoal a época vai acontecer exatamente assim não há dizer não é quase não não é quase é exato é como se fosse a matemática é exato dois mais dois é quatro em qualquer lugar dois mais três é quatro em qualquer lugar assim é a ciência profética de Deus é exato não pode falhar nada tudo como o profeta disse assim vamos na outra característica a quarta característica vamos encontrar em eterno ainda mesmo no antigo testamento versos 13 1 e 2 vamos ouvir ok tetronomus 13 é a partir do verso 1 se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e anunciar a vocês um sinal miraculoso ou um prodígio e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer e ele disser vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem vamos adorá-los não deem ouvidos as palavras daquele profeta ou sonhador o Senhor meu Deus está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma amém eu falo seja o nome de Deus esse é o dilema é o dilema da ilustração da nossa época quando um profeta um pastor está dizendo amanhã no dia X haverá um milagre apareçam todos o milagre vai acontecer eu me pergunto esse milagre vem de Deus quem lhe disse que haverá um milagre naquele dia será que ele não fez um pacto com Satanás e de Satanás deu-lhe o poder para ele operar o milagre de acordo a nossa visão vendo que ele está operado e eu vou ver a vida dele se conforma com a realidade que está escrito na Bíblia essa é a doença da nossa época eu tenho um dor de cabeça eu tenho um caso eu tenho um problema de dor eu só quero alívio da minha doença não quero saber se ela está a falar a verdade ou não eu só quero alívio da dor física que eu tenho enquanto a dor física pode ser manipulada através do poder dos espíritos maus a dor física pode ser manipulada ou como é simples o que que você quer quero ser simplesmente alívio e não importando as fontes do milagre não importando a pessoa que está operando se é de Deus ou não ele fala de Deus Jesus disse nem todos que me dizem senhor senhor herdarão o reino do seu muitos que hoje operam o milagre disse Jesus naquele dia eu vos direi não vos conheço mas vocês dirão nós operamos milagres em teu nome e em teu nome nós curamos pessoas estamos a perceber é o que está a falar ou está escrito na bíblia é a bíblia que está a falar para nós mas nós como não temos discernimento como os próprios demônios eles falam vamos tirar eles do entendimento para que eles vendo não façam o que para que eles vendo não entendam e ouvindo não compreendam vendo não enxerguem e ouvindo não entendam mas é a realidade que eles estão vendo estamos a perceber estamos nessa época e Amons capítulo 8 verso 11 ele fala que haverá fome e sede da onde? da palavra de Deus o mundo atualmente quer ouvir a voz de Deus quer ouvir pessoas que falam a verdade tem sede da verdade mas todavia esta sede eles vão procurar em fontes escassas eles vão e a sua sede e a sua sede não é satisfeita estamos a entender fome e sede da palavra de Deus fome mas não de pão sede mas não de água está lá Amons escreveu Amons capítulo 8 verso 11 adiante ele fala disso que tipo de sede você tem hoje que está que levar a ir em qualquer igreja porque o ditado agora é Deus é único Deus é único qualquer igreja eu posso adorar a Deus porque Deus é único isso é verdade que a Bíblia fala não 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 é nada disso vamos vamos confirmar mais isso aí capítulo 8 verso 19 a 20 ok vamos lá versículo 19 dos aí capítulo 8 quando quando vos disserem e de consultar algum médium que fale com os espíritos adivinham ou alguém que saiba murmurar encantamentos porquanto o povo costuma recorrer aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos respondereis o que se deve fazer é consultar a lei e ao testemunho se eles não falarem de acordo com esta palavra certamente jamais poderão ver a luz muito bem louvado seja ao nome de Deus a lei e ao testemunho se eles não falarem segundo esta palavra não verão a luz a alva não verão a Deus não verão a Jesus a lei de acordo do profeta o que estava na mente do profeta Isaia quando ele escreveu ou quando ele disse isso ao povo que estava diante dele que se a lei e ao profeta não falarem a lei e ao testemunho em outras tradições vem a lei e aos profetas a lei e ao testemunho ok é a mesma coisa depende da tradução outros traduzem a lei e ao profeta e ao profeta e aos profetas a lei e ao testemunho é a mesma coisa a lei ele está falando dos cinco livros de Moisés quando ele estava a falar para o povo ele estava a dizer a lei os cinco livros de Moisés ok se esses não falarem e o testemunho ou espírito de profecia ok outros falam espírito de profecia a lei e o espírito de profecia ou a lei e o testemunho independentemente da tradição mas a tradição é esta outros traduzem a lei e o espírito de profecia ou a lei e o testemunho ok é assim então ele está a lei os cinco livros de Moisés que atará Torá e o testemunho ou espírito da profecia são os livros a partir dos livros de Josué até o momento em que ele se encontrava então ele estava a falar aqueles livros são testemunho ou espírito da profecia porque são os profetas que escreveram da parte de quem de Deus ok e quando também João para crescer também quando João em Apocalipse capítulo 19 verso 10 João estava para se ajoelhar depois de ser revelado uma verdade ele estava para se ajoelhar diante de um anjo e o anjo disse ou não faça tais coisas por favor a mim não faça eu sou como você eu sou teu conselho adora a Deus e o que? e o espírito de profecias vai ouvir ao espírito de profecias ou testemunho está a falar vai consultar o que? o que está escrito nos rolos dos profetas ok? vai ver que eu sou como você também sou mensageiro como você é mensageiro de Deus ok? eu sou também um profeta como você eu recebi de Deus e estou a te transmitir você também vai receber você também transmitir aos outros eu sou canal de Deus e você como você também é canal é isso que ele estava a explicar então o espírito da profecia em outras palavras ele estava a dizer que são testemunho testemunho de quê? de pessoas que ouviram de Deus e transmitiram exatamente como eles ouviram de Deus a outras pessoas ok? como Deus não pode falar a língua dele ele tem que se encarnar para se tornar a sua para falar a linguagem da sua criatura ele fala a nossa língua e como falar a nossa língua ele tem que utilizar alguém como nós para ele transmitir nos anões é assim que acontece então uma das características que nós acabamos de ver é viver em conformidade com a Bíblia e o testemunho ou espírito da profecia ok? o último e quinto vamos ouvir Daniel capítulo 10 verso 7 a 10 ok Daniel 10 a partir do verso 7 somente eu Daniel tive a visão os que me acompanhavam nada viram mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam assim fiquei sozinho olhando para aquela grande visão fiquei sem forças muito pálido e quase desfaleci então eu ouvi falando e ao ouvi-lo caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos em seguida a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes louvamos seja o nome de Deus observamos que o profeta recebe visões recebe sinais ok fenômenos físicos que aconteceram com ele que Deus revelou para ele eu vou lhe dizer que também acontece com o falso profeta também ele pode receber visão dos anjos nós temos dentro da dentro da religião cristã existem várias pessoas que receberam a presença de anjos caídos que lhe deram também sinais e eles também escreveram ok escreveram livros mas que não se conformam com a lei e o testemunho então a presença de fenômenos nos nossos sonhos de um profeta falar a falar da minha vida o fato de alguém falar do que está acontecendo na tua vida não é sinônimo de ser um profeta verdadeiro me lembro ainda como criança a minha avó era médico tradicional de cura espiritual para a nossa para a nossa lá no Brasil tem um nome que ele chama aquelas pessoas que operam milagre que fazem adivinhas que ajudam as pessoas que estão doentes tem um nome como é que é o nome para os que estão no Brasil Mãe de Santos Mãe de Santos ou Pai de Santos Mãe de Santos que fazem adivinhas ok a minha avó era semelhante a esse então vinha eu me lembro apareciam muitas pessoas uma uma das pessoas que apareceu assim antes de chegar o espírito comunicou o anjo caído comunicou a minha avó de que estava uma senhora o nome é fulano vive assim a família dele assim a casa dele assim começou a explicar todas as coisas acerca da vida e a doença dele ele precisa disso disso todos os detalhes antes mesmo dela chegar a minha avó começou a esclarecer você está vindo do lugar X você tem esse problema está sendo está sendo perseguido por isso 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 que está acontecendo na tua casa tudo isso ele diz sim senhora verdade verdade isso é verdade ela fica entusiasmado que ele explicou daquilo se eu não falei nada há um anjo que conhece a tua batalha que tem te acompanhado e contou a ele assim também acontece com os falsos profetas com os pastores que fazem pacto para enganar o povo de Deus o fato de alguém te dizer olha lá você tem essa doença você está passando mal disso aconteceu isso a noite você sonhou assim está acontecendo assim contigo se você assim ficar como é que ele sabe é um anjo que se comunicou com ele está transmitindo para você tornar uma presa dele é desse sentido então esses fenômenos não indicam que ele é um profeta verdadeiro porque também Satanás faz isso Satanás tem poder de operar milagres até Paulo fala até de fazer cair fogo do céu para quê? para as pessoas até porque ele também é anjo de luz ele é anjo de luz não porque ele pode se transfigurar ele é anjo de luz ele pode reduzir a sua luz não há diferença entre anjo de Deus e anjo de Satanás sem atividade todos eles são anjos de luz se estiverem em pé os dois não haverá diferença nenhuma a diferença é simplesmente nas suas ações então eles têm o poder que Deus não tirou o poder que eles têm aquele que Deus nos deu na criação continuam com esse poder o que eles estavam fazendo? enganando eu vi muitos pastores nas reuniões quem já leu o livro eu esclareço alguns acontecimentos alguns encontros que eu falo dos pastores só não fui obrigado a omitir os nomes porque alguns ainda existem são famosos são pastores renomados no nosso mundo então não posso falar porque não temos provas seria acusação mas eles são testemunhas disso eles são reais eu estava lá e conheço eu vi receberam poder dos espíritos para depois operarem milagres cada um na sua localidade cada um no seu espaço geográfico em que se encontra em que ele pode atuar de acordo a sua área mas em nome de quem? de Jesus estamos a perceber é isso aí então como distinguir o fato o fato e o verdadeiro você leia a tua bíblia sozinho entre em comunicação com Deus Deus ouve-nos e ele fala conosco ele pode falar ao teu coração o que o fulano está a falar não é verdade consulta o que está escrito mesmo na bíblia é sempre aquilo que ele está a falar vai na mais também em outros livros que os outros profetas escreveram se é verdade ou não então o que alguns também dizem a bíblia só fala só resiste a história de homens que se comunicaram com Deus será que também existem profetas mulheres profetizas que Deus utilizou para se comunicar com o povo vamos ouvir isso êxito do capítulo quinze versos vinte ok vamos lá abra sua bíblia êxito do capítulo quinze versículo vinte então Miriam a profetiza a irmã de Arão tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboril e com danças muito bem em outras palavras a história está resistindo que o Espírito Santo possuiu ela para se tornar naquele momento um instrumento na mão de Deus para glorificar o nome de quem? de Deus naquele momento tornou-se um instrumento de Deus para a comunicação da vontade de Deus através da música ao seu povo para glorificar o que? o seu nome foi utilizado como um instrumento ok a mulher Miriam ok nós acabamos de ver aqui é um problema em que nós estamos no país em que eu estou ok é só para dizer que a mulher aqui não prega a mulher que quando consagrada a diaconisa ela não é posta a mão só o homem a mulher que não tem poder a mulher que não prega por isso que existe uma divisão entre os pastores também aqui estamos a falar pastor na nossa igreja adventista do setor mulher não outras denominações outras denominações também segue a mesma sequência batista metodista assembleia pentecostal todos esses todos estes protestantes evangélicas aqui nesse país em que estou Dâmbia as mulheres não tem poder nas igrejas não tem poder nas igrejas mas a Bíblia fala o contrário vamos ouvir Juízes capítulo 4 verso 4 acerca ainda do dom de profecia entre as mulheres ok Juízes 4 verso 4 Débora uma profetisa mulher de lapidote liderava Israel naquela época amém louvado seja o nome de Deus foi uma época em que cada um fazia as coisas dele nesta época de Juízes mas Deus chama esta mulher para se tornar profetisa para se tornar o que? instrumento de Deus para comunicar o seu que? a mensagem ela recebia de Deus e comunicava ao povo e era um instrumento de Deus para o povo de Deus era uma mulher ok uma mulher eu vou repetir no país em que estou na Zândia não aceitam a igreja cristã esta é uma nação cristã ok mas não aceita a mulher para pregar mesmo para pregar para falar ao público ao público não pode pregar para o homem esse é um preconceito que nós temos aqui neste país em que estou mas a Bíblia não diz isso vamos ouvir mais Lucas capítulo 2 versos 36 opa vamos lá Lucas capítulo 2 versículo 36 estava também presente a profetisa Ana filha de Fanoel da tribo de Acer era uma senhora de idade avançada tinha vivido com seu marido durante sete anos depois de se casar louvado seja o nome de Deus agora estamos no novo testamento saímos fora do antigo testamento estamos dentro do novo testamento Lucas 2 36 acabamos de ouvir Deus também utilizou mulher como instrumento para anunciar a sua vontade ok Atos capítulo capítulo 2 capítulo 21 versos 9 a versos 8 a 9 ok Atos 21 verso 8 partindo no dia seguinte chegamos a cesareia e ficamos na casa de Filipe o evangelista 1 27 verso 9 ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam louvado seja louvando seja o nome de Deus estamos no novo testamento agora entre os apóstolos esse Filipe não é o Filipe o apóstolo esse Filipe é o Filipe dos sete diátonos o evangelista não é o Filipe que é o apóstolo não este por isso que ele especificou um dos sete os diátonos ok um dos sete diátonos homem temente a Deus das suas filhas eles eram o que? profetizas ok eram mulheres de Deus que ouviram de Deus e anunciavam a palavra de Deus então Deus não tem acepção de gênero Deus não tem acepção de gênero Deus usa qualquer ser humano que estiver disponível para cumprir a sua vontade isso é o que nós acabamos de ver em Deus não há acepção de pessoas em Deus não há acepção de gênero isso que a Bíblia menciona vamos lá esse é só para dizer que são preconceitos ok vamos lá o que que o que que a igreja a igreja teria vamos falar a igreja verdadeira conforme está escrito não é aprendemos acerca do do estudo passado falamos da igreja verdadeira Deus em cada época Deus chama um povo uma pessoa para representar em cada época mesmo na história resistada na Bíblia em cada época Deus chamou um povo o povo de Israel entre o povo de Israel Deus chamou um ser humano em cada sua geração um profeta para representá-lo em cada época você vê que cada profeta viveu numa época diferente da outra ou os dois viviam mas um tinha que finalizar e outro da sequência era sempre assim então também na nossa época ou antes da nossa época existe também uma igreja ok que também tem o dom de profecia até porque Jesus disse que nos últimos dias surgirão falsos profetas em outra em pressuposições ele está a dizer supõe que nos últimos dias vai surgir falsos profetas mas cautelos que também surgirão verdadeiros profetas ok o fato de surgir falso não quer dizer que não haverá verdadeiros ok é isso que ele está a falar ao cautelar com os falsos mas os verdadeiros vão surgir você pode ser um profeta de Deus quando você lê a Bíblia é exatamente como ela está escrita e vai anunciar a outras pessoas aquilo que você ouviu de Deus através da Bíblia então você está se tornando um instrumento de Deus um profeta para aquela pessoa a quem você está a anunciar a vontade de Deus então Apocalipse capítulo 12 verso 20 vamos ouvir o que diz acerca da igreja nos últimos dias o que que teria ok Apocalipse vamos lá capítulo 12 versículo 17 17 né tá e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo Amém Muito bem Quando João ouviu quando João viu isso nos últimos dias o que estava na mente dele é um povo semelhante ao povo judeu o que estava na mente dele é haverá nos últimos dias um povo que vai ser semelhante a ele como membro dos judeus um povo semelhante aos judeus o povo que Deus escolheu no princípio ok o povo judeu o que que eles faziam o povo judeu o que estava na mente dele é o povo judeu o que que o povo judeu tinha como característica que diferenciava dos outros guardava os mandamentos de quem de Deus guardava os mandamentos de Deus e esse povo tinha a lei que são os livros de Moisés e também tinha os testemunhos de espírito de profecia aqueles livros que os profetas escreveram a partir mesmo de quem de Josué até ao último profeta Malaquias esses resistos João sabia ok ele ainda não sabia de Mateus isso não faz parte dele não estava na mente dele ele estava a falar desses livros então este povo estaria em conformidade com os livros de Moisés e os livros dos profetas guardar os mandamentos e guardar também que os profetas disseram até aquele momento ele João viu este povo e este povo será perseguido por causa de que? de guardar os mandamentos de Deus de serem semelhantes ao povo que Deus chamou ao povo judeu que se identifica como um povo judeu como um povo de Israel antigo ok semelhança isso que João viu e admirou ok isso que está falando então qual é o povo atual que se assemelha entre entre a religião cristã que se assemelha com uma igreja original a igreja dos apóstolos porque os apóstolos eram judeus para tirar a dúvida vai pergunta a Paulo Paulo fala eu sou judeu de sangue de nascença ele mesmo fala os próprios apóstolos eram judeus então eles organizaram são eles que criaram esta religião chamada o cabeça é Jesus 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 é o cabeça fundador da igreja cristã e os apóstolos desenvolveram esta igreja então este povo que João viu vai se assemelhar a eles guardando os mandamentos de Deus e tem o que? o testemunho de Jesus este povo eu não estou a dizer eu ou seja eu estou a falar para você identificar Paulo João está a falar identifica este povo entre dentro da religião cristã um povo semelhante aos judeus ok? é isso aí que ele está a falar vamos mais Apocalipse 19 verso 10 ok Apocalipse 19 verso 10 então caia os seus pés para adorá-lo mas ele me disse não faça isso sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus adore a Deus o testemunho de Jesus é o espírito de profecia amém nós acabamos de ver o que ele está a dizer o anjo disse a João por favor não me adore eu sou como você teu conselho está a ver o que os profetas falaram cumpra isso ok? aquilo que os profetas falaram o que os profetas falaram? é o testemunho ok? o espírito de profecia aquilo que os profetas falaram ok? aquilo que os profetas falaram então estamos a dizer que esta mesma igreja também tem o espírito de profecia ok? como? vamos lá ver dentre existe uma existe sempre uma teoria que diz cada um puxa cada um puxa a sardinha cada um puxa a sardinha para o seu lado ok? mas eu gostaria que você mesmo investigue por si mesmo chegue mesmo na sua própria conclusão investigando por si mesmo um povo semelhante ok? ao povo judeu ok? um povo semelhante ao povo de Israel olha o sábado é um sinal da criação não é do judeu nem do Israel até o sábado não é um sinal que indicava a Jesus na cruz ao contrário o sábado faz parte do passado não do futuro ok? mas Jesus quando morre ele cumpre obedecendo também o sábado é uma questão da criação é uma questão do passado ok? então este povo é identificado também com este dom de profecia porque que os adventistas ao sétimo dia aceitam o dom de profecia que se manifestou através do ministério de acordo antes de nós falarmos disso vamos falar de uma história mundial que todo mundo sabe do que aconteceu o desapontamento do ano 1844 isso é mundial está registrado uma história universal até quando falar do movimento milerita ok? o o Guilherme Miller mas para os ingleses é chamado de William Miller William Miller para nós os portugueses o Guilherme Miller o movimento dos mileritas uma vez eu estava na cidade na nossa cidade quando estávamos a levar o evangelho estamos a distribuir o grande conflito a grande controvérsia e um dos elementos eu creio que ele seja um português ou ou um inglês ele disse para mim olhou para mim e disse oh tu és daquele movimento dos mileritas não é? o movimento dos mileritas não é? disse o apontamento desse ah então o senhor lê muito os livros da história disse sim houve desse apontamento você faz parte desse movimento não é? eu disse graças a Deus eu disse mesmo desse movimento ok os mileritas o movimento dos mileritas houve um desapontamento mundial em que todos no mundo cristão estavam a dizer que Jesus voltaria já já isso levou um desapontamento e esse desapontamento foi resistado na história universal alguns professores retiraram isso do mundo da academia sabe por quê? por causa da verdade que continha isso mas está resistado quem é pesquisador pode pesquisar isso não faz parte de nenhuma denominação cristã é história universal é história para a academia para quem quer entender o que aconteceu nesta época antes de 1940 antes de 1844 o que aconteceu? este movimento que criou um desapontamento ricos venderam suas mansões venderam todas as suas riquezas porque sabia que Jesus voltaria por isso que houve um grande desapontamento o homem que era rico deu tudo com a expectativa de que Jesus vai voltar e ele vai fazer o que? vai para o céu e quando chegou o momento não aconteceu exatamente isso está resistado não somos nós que resistamos isso está lá na história universal depois desse desapontamento muitos a história diz que mais de 50 mil ou mais de 50 milhões ou mil pessoas que deixaram a religião cristã ficaram desapontados alguns se tornaram cada um nas suas atividades outros ficaram mesmo desapontados às vezes que houve pessoas que se suicidaram porque venderam tudo o que tinham e quando já não tinha nada desapontamento mas não tinha mais vontade de viver nem de acreditar em uma doutrina ou em bíblia ou em nada aquele foi desapontamento que matou muita gente pessoas morreram suicidaram-se mesmo por causa do desapontamento e outros um pequeno grupo de várias denominações dentro do mundo cristão de várias denominações batista metodista evangélicos pentecostais se reuniram ok aí não está se falar de uma igreja está se falar de muitas igrejas muitos membros cada um saindo da sua denominação religiosa que se dedicavam ao estudo da palavra de Deus também e se uniram para criar o que? para saber a realidade o que aconteceu o que devia acontecer neste dia e neste desapontamento neste grupo que se reuniu está lá resistado se quer saber mais leia o grande conflito ou a grande controvérsia essa história está lá resistada quando fala do movimento milerita e não somente neste livro também outros livros escritos pelos historiadores da época que não fazem parte são apenas historiadores especialistas em história eles resistiram a isso naquela época o que aconteceu eles resistiram eu só pesquisava para encontrar estes livros este grupo neste movimento Deus não deixa como ele escreveu mesmo em Amons em Amons capítulo 3 verso 7 que Deus não deixa seus filhos no desamparo no desapontamento ele chama sempre alguém para revelar a sua vontade para que todos saibam o que devia acontecer o milerita o miler estava certo em alguns contextos mas errado no cumprimento da profecia de que Jesus viria para a terra ele entendeu mal o santuário sim seria purificado mas não o santuário da terra conforme ele entendia mas o santuário celestial e este grupo de pessoas que depois Deus se revelou a eles chamou primeiro vários chamou dois elementos dois homens e estes homens se recitaram está lá no grande conflito lê esta história lê a história o movimento milerita esse é o título movimento milerita ou Guilherme Miller a história de Guilherme Miller de desapontamento vai encontrar isso exatamente conforme estou a dizer em outros livros também acadêmicos vai encontrar assim mesmo este grupo Deus chama um elemento este elemento rejeita não quero tendo medo das pessoas que desapontaram ele chegar e profetizar disse não vou morrer vou me matar as pessoas estão frustradas eu não posso falar chamou mais outro elemento também negou não quero saber de nada é por favor não me impõe vou morrer então Deus chama uma mulher academicamente ele não é nada fazendo análise acadêmica era uma menina deficiente era uma menina deficiente visual sem academia apenas o nível de terceira classe estamos a falar terceiro grau não estamos a falar terceiro nível do ensino secundário não estamos a falar base terceira classe do ensino básico de base as nossas crianças quando nós pegamos uma criança e metemos na escola primeira classe segunda terceira classe essa terceira classe é questão que ela tinha mas para como Deus usou ela como um instrumento leia os livros aconselho que você leia os livros que ela escreveu se é semelhante a alguém que fez a terceira classe alguma coisa adicional ela tem eu te digo leia você mesmo por si mesmo o que ela escreveu e ó os maçons do grau 33 32 30 31 32 33 da maçonaria eles respeitam quem é ela e até também falando dos dos pais dos pais satanistas dos patriarcas satanistas na época também que surgiram falando do do levita do levi aquele que fez o que é de bafume também é um movimento que surgiu naquela época o próprio Alberto Paite que escreveu o livro da maçonaria a bíblia da maçonaria também surgiu nesta mesma época leia a história que ele também surgiu nesta mesma época porque satanás sabia que algo deve vai acontecer e aconteceu nesta época por isso que ele também chamou outro alguém também que é conhecido no mundo científico que satanás também levantou nesta mesma época é chamado de quem é o pai da da evolução Charles Charles Down também satanás chamou ele como um elemento que estava também desapontado porque queria ser teólogo queria ser pastor mas não aconteceu mas não aconteceu estava desapontado então também chamou ele para ser um revolucionário ok um elemento um instrumento no outro lado também satanás chamou estes elementos e vários para o movimento árduo ele também chamou o movimento o que devia ser o fundador de barilitas ok o fundador de barilitas também é nesta época também que ele também chamou para o espiritismo também a família Fox você observa que tudo foi também nesta mesma época ok satanás também criou seus movimentos isso está resistado então Deus também teve que chamar alguém para fazer o que apagar isso para anunciar a verdade exata e este elemento é considerado como eu não só dizer você mesmo pega e testifique você mesmo Ellen G. White Ellen God White ok é uma mulher que escreveu livros em que os adventistas entre os adventistas porque estão divididos aqui no país em que estou alguns pastores aceitam ela como profetiza só falar dentro da igreja adventista não fora dela entre os meus colegas aqui que eu conheço que nós conversamos uns rejeitam Ellen White como profetiza e outros aceitam como profetiza isso isso não é problema aceitando ou não isso está a dizer que analise faça você mesmo estudo no livro que ela escreveu se está fora do contexto bíblico ou está dentro se ela esclarece ou nos afogenta dele ok é isso aí então quando te falo quando se eu falar leia você mesmo estou a dizer dentro da nossa própria igreja entre os pastores pastores adventistas do centro mundial há divisão uns que aceitam e outros não aceitam o dom da profecia dele no ar isso é a nossa realidade ok mas eu aconselho você a ler por si mesmo porque vários satanistas no outro mundo eu testemunhei antes de eu me tornar adventista antes de eu me tornar cristão eu já sabia já fui ensinado e já lia esses livros como uma das mulheres mais odeadas ok dos escritos mais odeados para aquele mundo e eles lutam para falsificar os escritos dela ok tem o nome dela mas o conteúdo alterado por eles é isso aí no outro lado do mundo satânico respeitam ela como alguém a quem Deus usou como instrumento a quem Deus usou mas eles usam líderes religiosos até dentro e fora da mesma denominação dentro e fora da mesma denominação para fazer denigrirem ela e seus escritos para que as pessoas não avaliem não leiam os livros dela ok e comparar com a bíblia leia você mesmo e compare com a bíblia os satanistas reconhecem ela e reverenciam os seus escritos até de outras denominações líderes religiosos estamos a falar até dentro da igreja católica padres que leem esses livros eles têm o prazer de ler ok e eles são amigos desses escritos você vê que nos seus tabuleiros encontram vários livros dela além eles leem esses livros e alguns líderes religiosos de forma pessoal também leem isso e é agradável porque esclarece o que está escrito na bíblia sagrada estamos a entender então por favor por que você não leia mesmo você e faça sua própria comparação e conclusão se porque eu dentro da minha própria igreja somos dois grupos eu como pastor aceito e outro pastor da mesma denominação estamos a estudar na mesma escola a mesma teoria estamos a ter o mesmo estudo mesmo os professores mas ele não acredita eu vou te obrigar você a acreditar não nós ficamos assim mas somos amigos então você mesmo faça a comparação e leia é assim também que falo com os pastores aqui por que que você está já rejeitado leia você mesmo e faça a tua própria conclusão tire o teu preconceito e leia então qual é a nossa segurança nos dias finais qual é a nossa segurança atualmente primeiras segunda de crônica capítulo 20 versos 20 muito bons comentários irmão Gabriel obrigado vamos lá segunda crônica capítulo 20 versículo 20 e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá e ao saírem Josafá pôs-se em pé e disse ouve-me ó Judá e vós moradores de Jerusalém crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros crede nos seus profetas e prosperareis amém amém crede em Deus e crede também nos seus profetas mas como é que nós devemos buscar as características de um profeta como é que nós devemos saber se essa pessoa que nós estamos a falar é profetisa ou não buscando as características do que ele disse até um dos dos eventos que ela profetizou que deve acontecer que todo mundo ficou em pânico foi em 2001 na destruição das duas torres dos Estados Unidos da América antes da destruição ela já tinha profetizado exatamente quando aconteceu aconteceu exatamente e os comentaristas começaram a mencionar ela ok nesta época os comentaristas começaram a falar dela porque no seu livro ela já tinha escrito exatamente o que devia acontecer e aconteceu exatamente assim estamos a perceber e muito do que ela disse ok está se cumprir nos nossos dias é exatamente como ela escreveu por que que você não leia você mesmo uma série dos livros que eu vou te dar aqui eu também li eu estou a falar porque eu li patriarcas e profetas profetas e reis desejado de todas as nações parábola de Jesus grande conflito e caminho a Cristo por favor leia esses livros são importantes para você e para mim ou a história da redenção leia leia com espírito de crítica não com fanatismo leia com espírito de crítica em comparar com a bíblia o que ela disse está mesmo em compromisso com a bíblia aconteceu ou vai acontecer ou está acontecendo faça você mesmo análise faça análise crítica seja como iberiano então isso faz parte da profecia até Paulo falou em primeiras de tesalonicenses capítulo 5 versos 20 vamos lá ler vamos ler então primeiro tesalonicenses capítulo 5 verso 20 não tratem com desprezo as profecias em outras versões não desprezeis as profecias amém louvado seja o nome de Deus que Deus nos acompanhe e nos abençoe que Deus continue a nos abençoar segundo a vontade dele e vamos ouvir gostaria que o irmão lê-se o São João capítulo 17 versos 3 vamos ler e a vida eterna é esta te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste amém Deus quer que nós conheçamos ele para nós Jesus disse em São João capítulo 17 também é de 15 versos 1 a 7 ele fala eu sou a videira e o meu pai é o lavrador e vocês são os ramos todos aqueles que estão ligados a mim esse vai produzir frutos positivos e todo aquele que não está ligado a mim ele não vai produzir fruto nenhum será que você está ligado a Cristo para você discernir o certo e errado agora o que que Apocalipse capítulo 2 versos 18 fala para nós Deus Jesus fala para nós irmos a ele e compramos a ele as riquezas espirituais para nós discernirmos as coisas termos do que o ouro provado no fogo as vestiduras brancas e o colírio sabe o que isso significa as vestiduras brancas representa a justiça imputada de nós de Jesus Cristo ok vestiduras brancas riqueza este amado o ouro provado no fogo ele está a falar que ele vai nos dar a fé de Cristo a fé semelhante a de Cristo ok a fé semelhante a de Cristo nós vamos ter a fé de Cristo e o colírio é o discernimento espiritual você vai se encontrar que no nome desta profetisa tem essas três coisas também Ellen Golden e o que? White são os vestiduras Ellen nós estamos a ver o colírio Golden o ouro provado no fogo estamos a falar de que? estamos a falar de White vestiduras brancas de Cristo estamos a perceber os nomes daquele a quem Deus chama tem um significado até na própria Bíblia que identifica que esse não é uma pessoa normal estamos a entender então Deus nos chama estudemos as profecias não ignoremos as profecias e também não ignoremos os livros escritos porque Paulo fala examinei tudo primeira de tesanonescências capítulo 5 verso 17 ele diz examinei tudo e retendo o bem um cristão é chamado a examinar é chamado a ser um pesquisador você tem que saber porque que você discorda daquele e porque que ele discorda contigo em que contexto você discorda e em que contexto vocês concordam eu não posso discordar de alguém sem saber por preconceito porque eu tenho preconceito vou discordar contigo por preconceito eu tenho que saber porque que estou a discordar contigo e como estou a discordar contigo e em que contexto eu estou a discordar e em quais contextos eu concordo contigo então não sejam preconceituosos não sejam fanáticos religiosos ok não vamos ter a mente de fanáticos religiosos ou não vamos ter a mente dos partidários religiosos vamos ter uma mente que Deus quer buscando a verdade ok que Deus nos abençoe segundo a vontade dele vamos pesquisar vamos conhecer mais as profecias vamos estudar mais por isso que alguns leem o apocalipse com muito medo enquanto é uma coisa simples é uma profecia muito clara quando eu leio o apocalipse eu leio com alegria atualmente porque eu sei que está lá escrito e porque foi escrito leia, estude e Deus vai te esclarecer que Deus nos abençoe segundo a vontade dele e continue também você no outro lado as tuas dúvidas por favor não esqueça escreva todas as tuas dúvidas amém 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 Gabriel apreender e tem a dúvida incrédula aquela dúvida que Deus não aceita ok a dúvida essa dúvida é de não acreditar não quero saber seja verdade ou não ele não quer saber por preconceito não quero saber esta dúvida ele tem dúvida mas na verdade não quero saber eu só quero complicar a pessoa eu só quero complicar a Deus então não é esse tipo de dúvida que Deus pena a dúvida que Deus apoia e ele ama nos seus filhos é a dúvida que ser a dúvida de querer saber para aprender isso é a dúvida de todos os pesquisadores cientistas também é uma dúvida que me leva a pesquisar uma verdade desconhecida agora a dúvida preconceituosa de não querer aprender essa dúvida não é dos cientistas essa dúvida não é de uma pessoa ser um ser humano normal então que Deus nos abençoe segundo a vontade de Deus amém ok que Deus vamos falar com o papai do céu Senhor Jeová nosso Deus nosso Pai muito obrigado pelos estudos que o Senhor teve conosco que nos acompanhe e nos conceda o Espírito Santo para que ele possa nos convencer do nosso orgulho pecaminoso desses corações pecaminosos e nos ajude a entendermos a tua palavra em nome de Jesus amém 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 uau pessoal hoje então foi mais um estudo sobre é essas séries que estamos fazendo né exato queremos agradecer você por estar acompanhando a gente né não esqueça de preencher o formulário se você ficou com alguma dúvida sincera coloque aqui nos comentários e nós queremos saber se vocês querem acessar esses livros né que o que o Gabriel citou né o o grande conflito patriarcas e profetas parábolas de Jesus história da redenção enfim escreva pra gente nos comentários qual que você gostaria de acessar e vamos mandar o link pra você poder lê-lo ou em PDF baixar aí no seu celular ouvir em áudio nós temos todos os links desses livros também de maneira gratuita tá bom exatamente a gente agradece vocês lembre de preencher o formulário de estudo tá aí no link da descrição do vídeo e que quando você for preenchendo caso você não tenha preenchido os demais anteriores volte nos vídeos anteriores preencha vamos estar aqui enviando no final um presente pra você exatamente que Deus abençoe a sua vida e nos vemos então no próximo vídeo de estudo aqui no canal até mais até mais pessoal tchau 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 tchau